Oi meu povo, mais uma vez por aqui gravando vídeo para o nosso canal, no vídeo de hoje eu vou levar, deixa a câmera tá em cima de mim aqui, nossa senhora, vou levar vocês lá fora e vou mostrar a vocês a coisa mais linda de flor, saiu umas quatro, acho que foi quatro, só que estão nos jarrinhos assim ó, eu vou fazer a mudança e mostro tudinho para vocês, aproveitando aí ó, você que não é inscrito, inscreva-se, vem fazer parte aqui do meu cantinho, segunda, quarta e sexta temos vídeo novo aqui no canal e eu conto com todos vocês, e vum a um cá, conto com vocês tá, bora lá. Minha gente, olha só, não sei se tá dando, o sol tá pegando bem em cima, olha só, que linda, olha, depois eu vou pegar o telefone, vou virar a câmera e vou mostrar para vocês direitinho, Sadam tá choromingando ali porque a medusa tá no cio, olha gente ó, dá quatro dedinhos só o jarrinho, aí eu vou colocar uma jardineira, só que eu vou ver a quantidade que eu tenho aqui e mostro para vocês, vão tudo para uma jardineira só, vocês estão vendo aqui gente, meus cabelos, vocês só verem amarrado né, mas aí como eu fiquei esses dias sempre na academia, que foi de sexta, sexta, sábado, domingo, aí na segunda que eu vou de novo, dá uma melhorada, o suor não deixa né gente, eu não tenho paciência não, de ficar com ele solto não, já tô morrendo aqui já, aí eu vou mostrar tudinho para vocês aqui direitinho, olha o detalhe da florzinha, que pena que dura só um dia, mas vale a pena, olha a cor, linda né, eu vou fazer aqui a mudancinha de, de tirar desse jarrinho aqui, ui, tirar desse jarrinho aqui e vou colocar numa jardineira onde elas vão ficar bem acomodadas e vão ficar lindas de bonitas e vai encher de filhinhos, mais ainda aí ó, vamos lá conferir, prontinho minha gente, vou mostrar aqui a vocês que são um, dois, três, quatro, cinco jarrinhos, aqui ó, nem parece que eu limpei, cheio de folha, já apareceu um som ali, eita Jesus, eu tava falando, agora é pro meu esposo, parece uma tentação na hora que eu pego o telefone, gente do céu, incrível, vou ter que parar de gravar se continuar muito ali, olha só que coisa mais linda, gente, eu me encanto com essas flores, olha este fundo, meu Deus do céu, aí eu vou colocar elas na jardineirinha, e essa aqui saiu, foi duas ó, deixa eu mostrar bem direitinho ó, tá vendo aqui ó, uma pra cá e outra pra cá, são duas ó, aí aqui vai cair hoje ainda, e vai voltar outras flores, não é essa, mas murcha e cai, dura apenas um dia, aí eu vou tirar esse, tirar a bichinha do sofrimento, porque olha só, eu que comprei assim, dessa forma, pra mudar né, olha aqui, deixa eu só mostrar pra vocês, olha, misericórdia, tá, viva pelos milagres de Deus, eu vou mudar tudinho aqui, e mostro pra vocês depois, essas lindezas de florzinha, minha gente, eu me sento logo no chão, olha só, hibisco, do rosinha, coisa mais linda, saindo lá da minha florzinha lá, íris da praia, acho que é o nome, eu vou conferir direitinho, e falo pra vocês o nome da de lá né, que eu vou fazer a mudança, aqui eu só mostrando mesmo, olha gente, quem chegou aqui medusa, medusa, eu vou mostrar pra vocês, como que está a situação da medusa, olha, lindo né, medusa, olha, esse tom de rosa, meu Jesus, eu quero comprar do dobrado né, que isso aqui é do simples, é muito lindo ó, vem cá medusa, vem, vem cá, vem cá divo, olha só o que aconteceu com a medusa gente, que não parece mais ser a medusa não né, olha, é, acontece que ela embolou toda, é, quando geralmente cachorro tá no cio, ela tá no cio agora, é, a tendência do espelhinho é cair né, eu levei lá no pet shop e a moça disse que o melhor fazer era tirar toda a pelagem dela, porque ia ficar pior ainda se deixasse né, vocês viram gente, que ela tá parecendo uma cabritinha, olha lá cabritinha, olha lá ó, cadê as minhas vozinhas, cadê, cadê, deixa as minhas vozinhas, meu, meu gente, releve aí viu, porque eu tava gravando um esposo, já chegou aqui falando, vai, assim mesmo, tem aqui a medusinha aqui, mostrando pra vocês que é, tá, idêntica com uma cabritinha, vamos lá pra fazer a mudança da plantinha. Minha gente, hoje como eu tô só nas flores né, mostrando as minhas florzinhas pra vocês, olha que coisa mais linda da Xanana ó, além de uma flor muito linda, a gente faz, ela é, como é que se diz, ela é muito bom pra mulheres, tipo, inflamação, essas coisas, o chá dela, eu faço direto aqui pra mim tomar, muito bom, muito bom mesmo pra infecção urinária, linda Xanana né, além de muito linda, também serve como pra gente tomar né, o chá, lindíssima, agora sem mais delongas, vamos lá pra minha, replante da minha íris da praia. Tá aqui meu povo, ainda bem que eu mostrei florida, porque agora já não tem mais florzinha, tá vendo? Rápido, como eu falei, simplesmente um dia. Aqui é meu baldinho de colocar o substrato né, que eu faço as minhas misturinhas, e eu vou mostrar também pra vocês, o adubo que eu peguei aqui, de palmeira, que tá dentro da sacola aqui, mas eu já, já fiz umas três mudanças aqui e não falei nada pra vocês, de planta eu usei esse adubo que eu trouxe de lá. Tá aqui, já não tem mais, aqui a jardineira que eu vou usar plantar esta daqui, e vamos plantar né gente, deixar a bichinha aqui não tá fazendo dó. Essa aqui até dava pra ficar mais um tempo aqui, porque a vasilhinha dela é até grande, tá vendo? Mas essa aqui tá no meu Jesus, olha só. E vamos lá que eu vou plantar. Tudinho aqui, eu coloco na jardineirinha junto com vocês. Minha gente, acabou que eu nem mostrei pra vocês o adubo da palmeira que eu trouxe de lá, tá aqui ó. Eu já usei em várias, já mudei várias pontinhas depois que eu cheguei, depois que eu gravei vídeo lá naquele dia, colhendo esse adubo. Maravilhoso, viu gente, isso aqui ó. Ainda falta o adubo a minha samambaia que tá precisando. E eu esqueci de falar, eu não vou nem mostrar fazendo essa mudancinha aqui, porque vocês, todo mundo sabe como plantar né, uma planta aí toma muito tempo. Tá aqui ó, maravilha ó. Foram duas sacolinhas dessa aqui que eu colhi lá. Gente, eu pego na mão, porque eu gosto. Depois eu lavo. Ai Vera, tu tem as linhas grandes, essa é falta de higiene. Mas eu sei que é. Só que depois eu lavo isso aqui, tem a escovinha, eu tiro tudo, tudo isso aqui depois que eu... Que eu planto minhas plantinhas, gente. Porque é sério, eu não gosto de luva, eu gosto de ter contato, gosto de pegar. E não tenho nojo, portanto, é assim mesmo que eu gosto de fazer. E agora eu vou fazer minhas plantaçãozinhas aqui. E depois eu mostro dentro da jardineirinha, tudinho já. Prontinho, tá? Prontinho, minha gente. Não sei nem se dá dando pra ver direito aqui o sol. Tô bem pertinho do sol aqui, aí fica muito claro. Já está tudo organizadinha, plantadinha. Não é vasilha nova. Essa vasilhinha aqui eu já... Eu sempre guardo, né? Quando eu mudo uma planta pra outra vasilhinha, de um vaso para o outro, já vou guardando. Então, é o caso dos daqui, né? Que eu tirei agora. Só vou lá. Olha, gente, tanto que o substrato... Nem era substrato aqui que a pessoa que me vendeu colocou. Ela colocou aqui, foi só uma lama. Não sei nem isso aqui de substrato. Eu faço bem e enfeitinho do meu. Por isso que minhas plantas se desenvolvem rápido. Porque eu uso carvão, eu uso areia de construção, eu uso terra comum. Eu uso várias coisinhas pra deixar o substrato bem nutrido, né? As plantinhas ficarem bonitas. As minhas são lindas por isso. Eu não tenho coragem de ir lá no fundo do quintal cavar um barro e colocar no balde. Não funciona. Não funciona de jeito nenhum. Pra ter plantas bonitas, é necessário ter nutrientes, né? Só barro, não. É complicado demais, né? Mas aí eu já fiz a minha mudancinha aqui. Não tem mais nenhuma florzinha. Espero que agora ela volte a florir de novo. Porque demora um pouquinho, mas sempre ela tá florida. Ela já floriu várias vezes aqui nesses mínimos... Onde ela estava, naqueles mínimos jarrinhos. Pois é, minha gente. Esse foi o meu trabalhão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Um a um cá, né? Estou morta de felicidade. Tô bestinha. Tô bestinha. Que eu vou conseguir, né? Chegar meu um cá aí tão sonhado. Que todos nós que estamos aí na plataforma estamos em busca disso, né? E vamos ver aí. Que o senhor mandar pra mim será bem-vindo. Eu não faço horrores pra mim ter, não, gente. Porque tem gente... Assim, só falando um pouquinho. Tem gente aqui... É... Nem todos, né? Estão em busca de... Desesperadamente por escrito e visualizações. Eu não tô em busca disso. Eu quero que o senhor me dê de acordo com o que eu merecer. De acordo com o meu trabalho. Que eu vou aqui colocando as segunda, quarta e sexta sem falha. E... Conto com vocês, né? De acordo com o que Deus me der. Se Deus me der meus mil, eu ficarei muito feliz. E se demorar mais um pouquinho, vamos em busca, né? Agora, fazer horrores pra mim ter isso aqui. Tipo, comprar escrito essas coisas. Pagar pra divulgar. Nem pensar uma coisa dessa. Eu tenho que mostrar meus esforços pra mim ter. E aí... A mão de Deus no meio. Primeiramente Deus. Depois vocês que estão inscritos aí no meu canal. Que são o quê? Oitocentos, né? Eu não coloco nem oitocentos e dez. Oitocentos porque cai, né? É aí, gente. Eu não faço horrores pra mim ter, não. É de acordo com o que Deus mandar. E... Eu assim... Se todo mundo fosse igual a mim, não tinha gente doente aqui na plataforma. Sabia, gente, que tem gente doente aqui? Doente por sonhos... É... Sonhos impossíveis. Que só tornarão possíveis se você correr atrás. É... Correr. Não ficar nesse desespero. Postar seus vídeos nos dias certinho. Tem gente aqui com sua... Com a cabeça aqui doente, gente. É sério. Não quero isso pra mim, não. Meu telefone... Eu só fico até umas sete, oito da noite. Daí eu não pego mais nesse telefone. As pessoas têm que ter paciência. A gente também... De esperar o coleguinha fazer a visita na hora que ele puder. Não é ficar com o telefone na mão desesperado, esperando a pessoa postar um vídeo. Eu não faço isso. E vocês também que estão aí, gente. Não façam que isso vire uma doença. E a gente tá aqui pra mostrar nosso trabalho. Não é pra ficar doente, né? Foi só aqui uma conversinha aqui. Fui até o próximo. Espero que vocês tenham entendido, gente. É porque assim, eu não quero fazer horrores pra me crescer. Eu quero crescer da forma correta. Devagarzinho. Degrau por degrau. Com a permissão do Senhor. É o que eu quero. Agora desesperada, eu não quero ficar não. E nem doente, né? Fui. Até o próximo. Beijo, meu povo. Tchau. Tchau.